o cara matou mais um velho, caralho o gol vai ser o próximo sai o cara matou 13, eu não matei nenhum velho tava tão leve aqui que eu já queria ficar fora você é um regal com espada não velho, sai NÃO 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 O que eu tava comendo? até ontem bora vambora a bb caiu levanta bebe 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 caiu até a refeição de chegar eu vou jogar nessa porra ah não acredito velho mano sabe que eu batava mano deu um salto de fé tão lindo que eu fui pular em cima do cara deu um salto de fé tão lindo nele que eu pulei e bati nele ai ele ia cair velho ai caiu neia dele e eu caí no fight nossa o 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 nome do cara é o do Badoo. O negro só joga legal, velho. Vai se fuder essa porra, na moral. Hashtag não joguem de legal.